Olá, boa noite. Começa agora o seu Boletim Jornal do Comércio. Por solicitação do deputado estadual Marcelo Ramos, a Assembleia Legislativa do Amazonas realizou uma audiência pública para debater sobre o projeto de lei de autoria do deputado Marco Antônio Chico Preto, que concede benefícios fiscais quanto ao ICMS para empresas de telefonia celular que se interessarem em instalar suas torres em comunidades distantes do interior do estado. O deputado adiantou que a proposta é uma boa iniciativa, uma vez que o governo do estado do Amazonas está na contramão do resto do país no que diz respeito à cobrança de impostos sobre serviços de telecomunicações, em especial da internet. Além dos parlamentares estiverem presentes no evento representantes das quatro operadoras de telefonia móvel, Vivo, Oi, Tim e Claro, que operam no estado e da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicação. Uma nova audiência ficou agendada para o dia 16 de dezembro, às 9h, na Aleã. E mais de R$ 24 milhões em geração de negócios, 300 expositores e 60 mil visitantes são esperados para a sétima edição da Feira Internacional da Amazônia. Estes números foram apresentados pelo superintendente da SUFRAMA, Tomás Nogueira, durante a entrevista coletiva sobre o evento nesta segunda-feira, 18 de novembro. A FIAN, de 2013, está marcada para ocorrer entre 27 e 30 deste mês, no Estúdio 5, Centro de Convenções, Zona Sul de Manaus. O superintendente destacou que a feira poderá contribuir com a intensificação da integração econômica da Panamazônia. A Venezuela, por exemplo, fretou um avião para trazer uma comitiva composta por mais de 50 empresários. O tema da edição deste ano é FIAN 2013, Passe para o Futuro, em referência às perspectivas de prorrogação da vigência do modelo Zona Franca de Manaus até 2073, ao mesmo tempo em que faz uma alusão à Copa do Mundo da FIFA, que ocorre no Brasil em 2014 e tem Manaus como uma das cidades-sede dos jogos. E esse foi o Boletim Jornal do Comércio desta segunda-feira, mas não deixe de conferir em primeira mão o destaque de amanhã, a partir das 21 horas, no Jornal da Amazônia. Até lá! Oferecimento Jornal do Comércio O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas O Jornal do Comércio O Jornal do Comércio Obrigado.